O Cristo Pantocrator é de cerca de 1261 e é um mosaico. Ou seja, a técnica que os artistas utilizaram foi grudar esses pedacinhos quadrados vitrificados em cores diferentes pra compor o desenho. O mosaico tem muito dourado que logo salta aos olhos e ao mesmo tempo tem esse contraste entre as cores claras do rosto e das mãos e as cores escuras da roupa e da sombra da barba. A Santa Sofia é a maior igreja do Império Bizantino, Constantinopla. E o Cristo Pantocrator, sendo que Pantocrator significa todo poderoso, o onipresente, o senhor de tudo, tá ali como juiz e protetor de toda a humanidade, com o rosto voltado pra frente, segurando o livro dos evangelhos com a mão esquerda e com a mão direita erguida em sinal de bênção. As figuras nos mosaicos bizantinos eram bem bidimensionais, bem achatadas mesmo, mas esse tem uma vontade de...